Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na labuta, na parte de couro Aqui é a Alpinestars, para restaurar Isso aqui era o que? Jaqueta Alpinestars, detalhe nas cavas, já foi feito? Já Reforçar a cava lá do direito, detalhe dos dois lados Aí aqui a astuto, para trocar as ombreiras Bastante ombreira aqui E aí as calças aí BMW, para restaurar Isso aqui são restaurações? Sim Alpinestars, Alpinestars Bastantão ali, ó Olha os retalhos das peças danificadas A senhora está fazendo o que nessa aqui? Ajuste? Barra Barra? BMW também essa, né? É E aí pessoal, sempre mantendo a originalidade Não é cortar e fazer, né? É fazendo com carinho Tá bom, então a gente pede até desculpa aí Por estar dando um prazo um pouco longo Não tem jeito, na época de frio Entra muito couro normal também Jaqueta de frio Essas aqui, olha lá, outro macacão Essas aqui, pessoal, são só para Hoje e amanhã Tá bom? Então a gente fica aqui à disposição de vocês Obrigado aí pelo carinho, pela atenção E a gente faz de tudo aqui Ajuste, restauração, lavanderia, pintura Um abraço Ajuste, restauração, lavanderia, pintura E aí